O presidente da República, Jair Bolsonaro, enviou o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, para representá-lo na sessão solene do Congresso Nacional de comemoração ao bicentenário da independência do Brasil na manhã desta quinta-feira. Bolsonaro cancelou sua ida à solenidade, que teve início às 10 da manhã. Os comandantes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, anfitriões do evento desta quinta, não foram ao ato na esplanada dos ministérios nesta quarta. Também não compareceram outras autoridades que prestigiaram o evento no Congresso nesta quinta, como o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e até o procurador-geral da República, Augusto Aras. Estão presentes na solenidade do Congresso os ex-presidentes Michel Temer e José Sarney, além dos ministros do Supremo, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Uma pesquisa de Enio Alcoaeste relativa a São Paulo, divulgada nesta quinta-feira, mostra que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem 37% das intenções de voto para a presidência entre eleitores do Estado, ante 36% do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. É a primeira vez que o chefe do Executivo ultrapassa numericamente o candidato do PT. Na prática, ambos estão empatados na margem de erro, que é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. Juntos, os outros candidatos ao Planalto têm 17% das intenções de voto. O presidente melhorou seu desempenho entre os católicos e foi a 35% nesse segmento. É um empate técnico com o Lula que tem 37%. Bolsonaro segue crescendo entre os evangélicos. Ele tem 51% ante 25% do candidato do PT. A pesquisa Coeste foi contratada pelo banco Genial e ouviu 2 mil eleitores em São Paulo entre 2 e 5 de setembro de forma presencial. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou seu apoio total e completo à campanha do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. Por meio de postagem na Trump Social, plataforma criada por ele próprio, Trump descreveu o líder brasileiro como um homem maravilhoso. Na publicação, o republicano também teceu elogios à gestão Bolsonaro, classificando-a como excelente. Trump disse que durante o tempo em que foi presidente, não houve um presidente que o chamasse mais que Bolsonaro, buscando cortes de tarifas e impostos, negociações comerciais e outras coisas. Trump finalizou destacando o amor de Bolsonaro pelo Brasil. Um novo episódio do desenho infantil Peppa Pig mostra um casal de lésbicas como mães da personagem Penny Polar Beer. Exibido no Canal 5 no Reino Unido com o nome de Femilies, esta é a primeira vez em 18 anos que o desenho mostra um casal gay. Enquanto conversa com seus amigos e desenham suas famílias, Penny explica que mora com duas mulheres. Para o ativismo LGBTQ+, a exibição de um casal lésbico em um dos desenhos infantis mais famosos do mundo é uma vitória. O feito atende a uma petição feita há dois anos, que teve mais de 24 mil assinaturas exigindo uma família de pais do mesmo sexo na Peppa Pig. A partir do chile deVI 90º- bala na Peppa Pig